Já sei que eu vou cobrar isso, já arrumei a bota de safadão Chamou, alô Cosminho, como é que você tá meu irmão? É um velho bacana, e esse aí bacana, como é que tá? Rapaz, eu tô com o propósito de recusar pra todos, o Marreta No Marreta? É, posso dizer, você não fica com o ar de mim não Ué, propósito não tem pra eu falar não, diga aí Eu peguei a bota de um safadão, lá do show dele E quer comprar teu carroço, não tá vendido? Ai, mas você também gosta, né? Tá com a razão do mercado Agora é o seguinte Diga Peraí, peraí, gente, vou te contar uma história Eu não vende, eu não vende meu carroço, não tem preço Agora, se você quiser me alugar ele Pai, se você quiser me alugar ele, eu vou te alugar ele o seguinte Eu vou lhe espetar ele, e cada voz que você tirar nele é uma bota Aí, na boca, ô do safadão Pronto Vou correr agora Cada voz que eu vou correr nele é uma bota E eu vou correr no fajado e couro E nele Tá aqui, ó Já o WS aqui É, eu aí E aqui, ó VTR Vendo totalmente regularizado